Fala galera, vamos começar Então o nosso treino Da fase intermediária Então aqui eu já estou considerando Que você fez a fase iniciante Ou que você já é uma pessoa que realiza Algum tipo de atividade física Que tem já algum tipo de condicionamento físico Desenvolvido Já tem também a questão da força Já faz um treino de musculação Já faz algum tipo de esporte Então esse aqui é um treino um pouquinho mais avançado Já com mais exercícios Específicos Que vão ajudar vocês aí Na questão já de praticar mesmo Por em prática Alguns testes lá do TAF Beleza? Então nós vamos começar aqui pelo primeiro exercício Que é a flexão de solo Sem o apoio do joelho A flexão realizada da forma normal Nesse exercício nós vamos realizar 20 repetições Durante 3 séries Ok? Então é um movimento simples Afastei as minhas mãos Desço Subo Flexiono meu braço Não deixo muito alto Nem muito baixo No médio aqui Desço Subo Desço Subo E agora o nosso segundo exercício É também uma prancha Só que mais difícil Que é uma prancha dinâmica Onde a gente utiliza bastante força da região superior É a famosa prancha sobe e desce Como é que você vai realizar? Vem cá Então vai ficar no movimento natural da prancha Afaste os seus pés lá atrás E aí você vai colocar Cotovelo Cotovelo Sobe Sobe Cotovelo Cotovelo Sobe Sobe E aí mantém o movimento E aí é que nós vamos fazer Trinta segundos Ok? Uma dica muito importante Pra você realizar esse movimento É se atentar ao seu quadril O quadril não pode mexer muito Tem que estar mais estabilizado ali Pra ajudar tanto no abdômen Quanto na região lombar também Então é muito comum As pessoas Fazerem esse tipo de movimento no quadril Ficar sambando Não Afasta mais as pernas Cria uma base grande lá Deixa o seu quadril estável E o movimento é só De cotovelo E estabilização de ombro Nosso terceiro exercício Nós vamos utilizar um banco Uma cadeira Um sofá de casa Não importa Tá? Algum lugar que você consiga Sentado mesmo Apoiar aqui As suas mãos Pra gente usar aqui O nosso músculo do tríceps Um músculo muito importante A auxiliar aí Durante o movimento de flexão Durante a estabilização ali De músculos que vão auxiliar A gente também a fazer a barra Tá? Então como que a gente realiza Esses exercícios Sentados de forma natural Vai colocar a sua mão Suas mãos ao lado Do seu quadril Tira o quadril do banco E ó Cotovelo pra trás Cotovelo pra trás E desce o máximo Uma dica pra você deixar Esse exercício mais intenso É na movimentação Dos seus pés Então vai fazer o movimento normal Se tiver leve assim ó Coloca aqui ó Só o calcanhar no chão E aí você vai realizar Esse movimento Chegamos então A praticamente metade do seu treino E agora a gente vai partir Para exercícios mais específicos Ligados A barra fixa Tá? Que é aí Um dos exercícios mais difíceis Inseridos no seu teste E o exercício aí Com maior índice de reprovação Então aqui é onde a gente precisa De uma dedicação maior Da sua parte nos treinos Pra que a gente consiga realizar Principalmente esse exercício aqui E você não ficar se preocupando aí Se consegue realizar ou não Se você estiver se preparando Pra isso Você pode ficar tranquilo Que eu garanto pra você Que aplicando esse treino No seu dia a dia Você vai conseguir realizar Tá? Então Esse nosso próximo exercício É um exercício Que a gente vai utilizar Superband Como um material aí Auxiliar Principalmente no desenvolvimento De força desse movimento Que é o movimento De puxada O movimento Praticamente ali Mesmo que a gente realiza Na barra A diferença é que A gente levanta o nosso corpo E aqui a gente está só puxando Um elástico Mas mesmo assim A gente vai conseguindo Aumentar a força Dessa região de dorsal E bíceps Tá? Então Como que você vai realizar Prendendo o seu elástico Como eu já expliquei pra vocês Tá? O elástico bem preso Nós vamos Afastar esses elásticos Uma banda Em cada mão Tá? Aí você já pode pegar Mais pra cima Pra deixar esse exercício Mais intenso Afasta aqui Suas pernas Cria a base E aí você vai puxar Em direção ao seu peito E aí você vai Uma dica importante aqui Se esse exercício Tiver leve pra você Porque ali a gente Amarrou o elástico E a gente está pegando Praticamente aqui Só em uma banda do elástico Então o exercício Por si está mais leve Principalmente Se o seu elástico For de uma intensidade menor Uma dica pra gente deixar Esse exercício Mais intenso É primeiro Segurar mais em cima Ou mesmo assim Se continuar leve A gente pode Opa Pegar aqui ó Tira o nó E fica Com uma parte Do elástico Em cada mão Isso aqui vai deixar O elástico Mais tenso Durante o movimento E a gente consegue Aumentar a intensidade No exercício E aí você realiza Chegamos numa parte Do seu treino Que agora já é Praticamente uma simulação Do movimento Da barra fixa Então todos os exercícios Que nós realizamos Até aqui São exercícios Para ajudar no fortalecimento E no desenvolvimento De força Da região superior Agora É praticamente A parte prática Ali do exercício Da barra fixa Só que aqui A gente vai fazer De uma forma diferente Isso aqui simula muito O dia do teste Tá? Por quê? Porque no dia do teste Você não vai ter Como alcançar a barra Ou seja Eles sempre fazem Esses exercícios Em barras mais altas Onde você não consegue Mesmo com o braço Todo estendido E a perna também Ter um momento ali De descanso Então a barra Ela é mais alta Então sempre Quando você for treinar Tente simular isso também Que vai facilitar Para você fazer No dia da prova Ok? Mas aqui Nós vamos realizar A barra fixa negativa Então o que acontece Você pode utilizar De duas formas A primeira forma É O auxílio de um banco Ou de algum degrau Algo que você possa subir E começar lá de cima Ou com o próprio salto mesmo Tá? Você começa saltando Então passa o queixo da barra E aí você segura ali O máximo que você consegue Não aguentou mais? Aí você desce devagar Desceu devagar Você solta a barra Descansa 10 segundos Pula de novo Passa o queixo Segura E vai descendo Devagar E aí a gente vai repetir isso 10 vezes também Tá? Em 3 séries Dividido em 3 séries Não alcança a barra Vou começar pulando na barra Já pulando Eu subo acima do meu queixo Seguro lá Não aguentei mais Aí eu desço devagar Fechado? A simulação já 10 vezes Vambora Pulei Segura o máximo aqui Que eu consigo Você vai segurar o máximo que você consegue Não importa o tempo Não aguentou mais Aí você vai fazendo o que? A descida Bem devagar E aí estendeu Solta Aqui eu vou descansar 10 segundos E aí eu vou fazer Isso de novo Importante Se você ainda não treina A mão vai doer um pouquinho Vai começar a parecer calo Tá? E o importante é que você entenda isso Por quê? Porque no dia da prova Provavelmente não pode usar luvas Vai ter que ser na mão Então precisa tirar Calejar lá Pra você conseguir realizar Então vamos pro segundo Saltei Seguro Não aguentei mais Aí eu desço Devagar E aí? É punk a barra Não é? Eu sei disso Mas agora eu vou fazer algo Pra facilitar O seu movimento E você conseguir Realizar já o movimento Da barra E sentir um pouquinho O gosto De como que é Realizar lá As barras A quantidade exata De barras Da forma correta E uma forma De a gente deixar Esse movimento Mais fácil E aprendendo A questão de Força Aprendendo como Movimentar o nosso corpo Nesse exercício É utilizando o material Da Superband Tá? Eu aconselho vocês A comprarem Por quê? Porque Eu vou pôr o pé aqui E isso aqui vai me sustentar Então não adianta Eu comprar uma muito fina Porque a band Ela pode estourar E aí Gera consequências Dói bastante Machuca bastante Então sempre que você for Comprar esse material Você acha na Decathlon Você acha Na Centauro Você pode achar também Na internet Facilmente É só digitar lá Superband Lembrando que é um elástico Grande Tá? Tem as mini-bands Que são elásticos pequenininhos E tem as Superband Que são elásticos grandes Aí eu aconselho você Já pegar A partir da intermediária Que ela é mais grossinha Igual a essa aqui E já consegue sustentar você Nesse tipo de exercício Então vamos lá Para a parte prática Seguinte Eu vou precisar subir Em algum lugar Para eu conseguir Pôr o meu pé aqui Tá? E aí depois eu vou realizar O movimento Natural E esse elástico Ele vai auxiliar Porque Ele vai me ajudar A empurrar O meu corpo Para cima Então a força Que eu preciso aplicar Vai ser menor Isso me ajuda A entender Quais músculos Eu preciso ativar Para realizar esse movimento De uma forma mais fácil Mas você precisa Primeiro Começar a ler O seu corpo como um todo Sente a musculatura Que você está usando Beleza? Vamos lá então Vou só colocar Ele mais para cá Ó Coloco ele mais para cá Subir aqui Você pode usar um banco Uma escada Enfim Vou colocar ele No meu pé Com uma leve dificuldade Mas não tem problema Ó Coloco ele Em um pé só E aí eu faço O movimento Aqui ó Natural Subo Desse devagar Subo Desse devagar Se mesmo assim Estiver muito pesado Aí eu posso pôr Os dois pés Ok? Ok É isso aí galera Chegamos ao fim Do treino De superiores Para você Que já está No nível intermediário Tá? Então esse treino Perceberam Que ele já remete Bastante Há exercícios Como flexão de braço Né? A própria barra Que são exercícios Que a gente vai utilizar Mas é importante Que muitas pessoas Falam assim para mim Ah Danilo Eu desanimo Porque pô Eu não consigo Nem chegar a metade Do que você colocou Calma O objetivo é esse O objetivo é você Progredir Nas repetições Conforme você vai Aumentando força Vai aumentando Equilíbrio Vai aumentando A questão de desenvolvimento Dessa região Não adianta a gente Querer fazer tudo Lá perfeitinho É normal Diante das séries Tá? As nossas repetições Diminuírem Mas isso não quer dizer Que está errado Está certo Então peço que você Não desanima Nesse processo É difícil sim treinar Como é difícil sim Estudar Só que São coisas Que nós precisamos Realizar Para conseguir Ter aí O nosso sonho De passar em concurso Público realizado Então O quanto você Se dedica nos estudos É também preciso Que seja Equalizado O quanto você Precisa Se dedicar Nos treinos Então O meu desejo É que você Realmente encare isso De forma séria De uma forma Que você priorize Bastante Tanto a sua evolução Para você passar na prova E que você Desfrute também Na questão Do desenvolvimento De saúde Bem estar Um corpo mais bonito Um corpo mais desenvolvido Que isso vai proporcionar Muitas coisas boas Para você Fechado? Tanto a sua evolução Tanto a sua evolução Tanto a sua evolução